A cerimônia da caneta, eu acredito que vai ser um marco na vida dos nossos pequenos. A cerimônia da caneta, para mim, eu tenho certeza que não só também para as crianças, como para os pais também. É um marco, não é só uma passagem, é um marco na vida deles. Com certeza ela vai estar recheada de memórias afetivas. Esse momento vai marcar essa transição tão importante na vida deles, de deixar o lápis e passar a escrever a caneta. Com certeza é saber que o desenvolvimento deles, a maturidade nessa transição, quer passar do lápis para começar a escrever com a caneta. Então, eu sei que eles estão muito empolgados, eles sabem que é uma responsabilidade a mais. O lápis, ele traz para a gente uma ideia de um pouco menos responsabilidade, ou seja, não é uma responsabilidade tão grande, porque com o lápis você consegue facilmente apagar e fazer novamente. E com a caneta, isso não acontece com tanta facilidade. Então, é um momento, uma fase nova de maiores responsabilidades, de maiores desafios. É uma fase em que eles vão precisar crescer. Que orgulho temos de você, do menino amoroso, sensível a Deus, que se preocupa com o outro com tanta misericórdia. Um menino inteligente e lindo, muito lindo, que nos incendeie de alegria. Isso mostra para nós como pais, traz para nós a reflexão de que os nossos filhos estão crescendo. E às vezes a gente quer pedir para o tempo, né? Para, tempo. Para um pouquinho aí. Porque vê os nossos filhos transicionando, passando de fase, numa fase assim tão relevante, tão importante para eles, que a gente vê que carrega maiores responsabilidades, autonomia, que é aquilo que eles têm desenvolvido ao longo dos anos, eles vão crescendo. Mostra para a gente que eles estão crescendo, né? E para eles, essa autonomia. Com certeza, esse momento vai ficar marcado na memória afetiva deles. Eles vão levar para o resto das suas vidinhas, dentro dos seus corações. Meu filho querido, mamãe e papai estão muito orgulhosos por mais uma etapa de sua vida que você alcança. Uma nova fase que se inicia na sua vida. Começar a escrever com a caneta é uma nova conquista, onde afirma que você está ficando mais maduro e responsável. Parabéns por essa vitória. Mamãe e papai te amam. E estamos aqui sempre na torcida por você e prontos a te ajudar sempre que quiser. Te amamos de sua família. Mamãe, papai e Maria. Querido Davi, hoje é um dia de muita alegria. Pois uma nova fase se inicia na sua vida. E o mérito por isso é todo seu. Nós temos muito orgulho da pessoa que você tem se tornado a cada dia. Sempre superando e sempre dando o seu melhor em tudo aquilo que você faz. Bem, alunos do quarto ano, eu vim aqui desejar para vocês tudo de melhor nessa nova fase da vida de vocês. Agora vocês vão escrever a caneta. Prestem atenção nisso. Isso é uma grande vitória. É uma fase muito legal e muito importante da vida de vocês. Então agora fica todo mundo bem ligadinho, bem atento. Capricha na letrinha. Faz tudo do jeitinho que vocês já sabem, né? Mas dá uma caprichada melhor e não desistam. Podem ficar tranquilos. Vai dar tudo certo. As tias vão estar sempre do lado de vocês para ajudar no que vocês precisarem. Com certeza os papais, as mamães, os vovós, os familiares vão estar do lado de vocês também. Então eu desejo tudo de bom nessa nova fase da vida de vocês. Um beijo grande para todos.